Manha tan bonita manha De um dia feliz que chegou O sol no céu surgiu Em cada cor brilhou Voltou o sonho ental ao coração Depois deste dia feliz Não sei se outro dia haverá Mas nossa manha tan bela final Manha de carnaval Manha de carnaval Manha de carnaval Manhã, tão bonita manhã De um dia feliz que chegou O sol, o céu, o suti Em cada corrilhão Voltou o sonho então ao coração Depois deste dia feliz Não sei se outro dia haverá Uma nossa manhã Tão bela, fina manhã De carnaval Canta meu coração A alegria voltou Tão feliz a manhã Desse amor A alegria voltou Tão feliz a manhã Que a alegria voltou Valentina, Valentina. com Pilou e Clément.